A Bíblia diz que ele segura na mão de Pedro e volta para o barco Eu não sei aonde Jesus te colocou E por algum motivo você saiu Mas eu estou te dizendo, Jesus vai te levar de volta Aonde é o centro da vontade dele Jesus vai te capacitar mais uma vez E ele vai fazer você entender Com ele no barco Não há o que temer Jesus ensina para os discípulos Quando eu mandar vocês fazerem alguma coisa Vocês não precisam sentir medo Quando eu disser para vocês Que eu estou no controle da situação Basta que vocês creem Quando eu disser que eu tomei o controle da família Não se atemorizem porque eu não vou desistir De trabalhar a favor daqueles que me esperam Sabe o que o Espírito Santo está me dizendo? Filha Quantas pessoas que chegaram aqui nessa noite Que estão afogadas No mar A luta Os açoites Vieram com força As tribulações Vieram com força Mas diga para eles Que eu estou inclinado no céu Para ver o que acontece na casa deles Para ver o que acontece no coração deles Para ver o que acontece no reino espiritual E eu ainda não dei a última palavra Diga para eles Que existe um tempo favorável Existe um tempo favorável de Deus para a sua vida Aonde quem está do seu lado não vai entender Mas eu vejo uma grande porta no céu que se abre E dessa porta sai uma grande mão Essa mão é reluzente Como Jesus que estava no meio do mar E Ele está dizendo Eu estou livrando pessoas do afogamento espiritual nessa noite Deus sabe que você tem pouca força Deus sabe o estado que você está aqui agora E o que você precisa que Ele faça Mas Ele está dizendo Ei Eu controlo tanto o mar Como o vento Eu sou o mesmo Deus de antigamente O Deus que te chamei pelo teu nome Tu és meu Quando você passar pelas águas Elas não vão afogar você Quando você passar pelo fogo Ele não vai queimar você Sabe por quê? Porque eu estou segurando pela tua mão e te dizendo Não tenha medo vermezinho de Jacó Não tenha medo meu filho Tudo que se levantar contra ti Não vai prevalecer Jesus estava dizendo para os discípulos Quando Ele volta com Pedro para o barco Eu quero que vocês entendam que eu sempre tenho controle da situação Quando eu sopro o vento Não é para atemorizá-los Quando eu sopro o vento É para dizer para vocês Ei Acreditem Que até o vento e o mar Estão sobre o meu controle Eu não sei quem você é Não sei aonde você mora Não sei Mas eu sei que Deus vai na tua casa agora Deus entregue a resposta agora Aleluia Deus está indo lá Naquele lugar onde você não pode ir Aquela situação onde você disse Deus Eu já coloquei todas as minhas esperanças O Senhor não respondeu as minhas orações O Senhor não ouviu o meu choro O Senhor não ouviu quando eu clamei Sabe o que Ele manda eu te dizer? Quem te disse que eu não ouvi? Eu estava lá Em todos os teus clamores Eu estava lá Quando ninguém te escutava Eu estava lá Quando ninguém via teu choro Eu estava lá Nessa noite eu estou dizendo para você Eu estou chegando com a solução Aquilo que você não pode chegar Sabe? Mar Preste atenção Mar É lugar de pescaria Mar É lugar de peixe Mar É lugar de se lançar a rede Era onde os discípulos estavam Mas eles estavam com medo Eles tinham medo Porque ainda não conheciam de verdade A quem eles serviam Mas se você está no mar Não importa se ele está agitado Ou se ele está tranquilo O que importa é que o dono do mar está com você E dentro dessa tempestade Ele vai te fortalecer Eu vejo Deus colocando uma grande rede na tua mão Te ensinando a pescar No meio desse temporal Muitos peixes serão trazidos Para a presença do Senhor O que é que você espera de Deus? O que é que você quer que Deus faça por você? Senhor, eu só queria andar Por sobre as águas Se você quer andar Por sobre as águas A primeira coisa que você precisa fazer É crer Sem fé É impossível andar A agradar a Deus Sem fé É impossível se ver milagre acontecendo É a sua fé Assim como a fé de Pedro Mesmo falha Mas ele tinha Que faz você caminhar Sobre as águas O salmista Davi diz O salmo de número 23 O Senhor vai me levar águas tranquilas O Senhor vai me levar águas tranquilas O Senhor vai me levar águas tranquilas Deus está acalmando a tempestade Te fazendo repousar Em águas tranquilas Chegaram pessoas aqui Com muita vontade de desistir daquilo Que Deus prometeu para elas Chegaram pessoas aqui Querendo desistir do seu chamado Desistir da sua casa Desistir da sua fé É, mas eu quero te dizer uma coisa Olhe para o autor e consumador dela Porque ele está inclinado Olhando pra você E ele está dizendo Você acredita? Existe um tempo favorável Existe um tempo favorável Para a sua vida Você não pode mudar o percurso da história Mas você pode pedir que eu te capacite Para que você Possa atravessar para o outro lado Você pode pedir que eu te dê coragem Para que você vença Todo o medo E quando você me buscar De todo o seu coração Você vai me achar E quando você dobrar os teus joelhos Entrar no teu quarto E fechar a tua porta E calmar Eu vou te escutar Eu não lanço fora Aqueles que vêm à minha presença Quando eu olho para o seu coração Diz o Senhor Eu sei que você está ferido Eu sei que você está machucado De tantos açoites Que você já viveu De tantas dores Que você já passou Em momentos difíceis Que você já atravessou Mas eu quero que você se lembre Que nem tudo está fechado Eu não completei ainda aquilo Que eu tenho para você Eu ainda não finalizei a minha obra Na sua vida Jovens que estão neste lugar Jesus não finalizou a obra ainda Na vida de vocês É tempo dos jovens Abandonarem o tempo do pecado E santificarem os seus templos As suas casas As suas vidas Para o Senhor Se o jovem bem entendesse Ele consagrava o templo Do Espírito Santo de manhã À tarde E à noite Estamos vivendo uma época Onde as pessoas só querem Que o vento seja cessado Mas você está fazendo Por hoje Jesus Chegue na sua vida E cesse esse vento Você está acreditando Que foi Ele Que te deu O dom da vida Você está acreditando Que foi Ele Que chamou você Deus tem muito Para fazer Depende da nossa obediência Pedro Não tinha uma fé Falha Sim Tudo bem Não tem problema Mas ele arriscou Obedecer a Jesus Ele arriscou Andar por sobre as águas O que é que você Que chegou aqui nessa noite Está arriscando Você continua Dentro do barco Vendo Ele naufragar Porque você não Quere ao encontro De Jesus Ou você está disposto A estender a sua mão E dizer Senhor Segura na minha mão E não me deixa falhar Há um projeto De Deus Para a sua vida E não é morrer afogado Nós morremos afogados Na nossa teimosia Nós morremos afogados Não querendo obedecer Ou receber O que Deus tem Para nós Mas o momento Que nós nos lançamos Aos seus pés Nós dizemos Deus Já não viva mais eu Mas o Senhor Viva em mim Coisas diferentes Começam a suceder Em nossas vidas Eu quero dizer Para esse rapaz Aqui de blusa branca É tempo De você buscar Com exclusividade As coisas de Deus Ele tem um tempo novo Para a sua vida Deus não desistiu Nas suas promessas Você quer que Jesus Entre na sua casa Que Ele salve Toda a sua casa Muito bem Ele tem poder Para fazer isso Mas você está dizendo Mestre Eu já abri a porta Entre 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 Nós queremos ser usados Por Deus Mas nós não deixamos Jesus fazer a vontade Dele Sabe o que o Espírito Santo Me mostra agora Enquanto eu ministro Sobre a sua vida Ele está arrancando Caroços Nesse lugar Jesus está curando As enfermidades Do teu corpo Postora Você está ficando doida Deus não cura Não O meu Deus cura O meu Deus liberta O meu Deus salva O meu Deus faz milagre Aleluia Você que entrou aqui Com caroço Vá ao doutor Faça exame outra vez Vá na sua igreja E testemune Que o nosso Jesus cura Ele libertou Uma drogada Jesus me libertou Da cocaína Jesus me tirou Das mãos Do satanismo Eu tinha Três pactos Com o diabo Eu cheirava A cocaína Até meu nariz Sangrar Eu tinha Depressão Devido às drogas Síndrome Do pânico Eu tomava Oito psicotrópicos Por dia Até que esse Jesus Que hoje Eu prego Para você Chegou na minha vida E fez Algo muito Extraordinário Eu vi Eu vi Eu vi Trocar O meu Sangue Eu vi Jesus Curar O meu Estômago E os meus Ossos Porque de tanto Anabolizante Que eu tomei Os meus Ossos Se desmanchavam Eu vi Eu vi Eu vi Jesus 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 está Preocupado Com o que Eu tenho Dentro Quer saber Como Jesus Me chamou Você quer saber Eu vou contar Um pouquinho Para você Era uma Quinta-feira E eram Doze e meia Da tarde Eu corri Para a boca De fumo E comprei 5G De pó Da mais pura Que tinha Pedra Fui para Meu apartamento Entrei Passei Pela sala E liguei A televisão Em um canal Evangelico Fui para O meu quarto Comecei A quebrar Aquela pedra Amassar Aquela pedra De cocaína Que brilhava Depois Eu peguei O canudo Para cheirar A primeira carreira Ajoelhada Eu ia cheirar Quando a janela De vidro Do meu quarto Começou a sacudir Sacudiu Com um vento Tão forte Que eu não aguentei Eu disse Eu acho Que é o fim Do mundo Não era o fim Do mundo Não Era o fim Do meu sofrimento Jesus Estava me visitando Naquele dia Quando um vento Forte Entra E diz assim Filha Escuta O que diz O refrão Dessa Música É exatamente O que eu vou fazer Na sua vida Eu não entendi O que estava acontecendo Comigo Eu só sabia Que durante Seis anos E oito meses Eu fui violentada Por satanás Eu fui furada Eu fui amargurada Eu fui rasgada Eu fui torturada E ninguém Ninguém me socorria Até ele chegar Para mim E disse Que me dava Uma semana De vida E eu disse Jesus Eu quero Que o senhor Me prove Quem tem mais poder Se é o senhor Ou o diabo Porque se for o senhor Eu sei que tu vai Me devolver a vida Mas se for o diabo Eu sei Que o tempo Na minha infância Que eu passei Na igreja Não adiantou De nada Mas naquele dia Aquela música Que a minha televisão Aumentou sozinha Ela entrou Como uma flecha No meu coração E Deus Através de uma música Mudou a minha história Ele disse Escute o que diz O refrão Dessa canção É o que eu vou fazer Na sua vida Como um farol Que brilha a noite Com o ponte Sobre as águas Como abrigo No deserto Com flecha Que acerta o alvo Eu quero ser usado Da maneira Que te agrade Em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui A minha vida Usa-me Senhor Usa-me Você crê em milagre? Você crê em milagre? Enquanto essa música tocava Tão alto Que era inexplicável Como ela tinha aumentado Sozinha Eu estava de joelhos Chorando Na presença de Deus O interessante Era que mesmo Usando droga Eu sempre fui muito Temente a Deus Eu lia a bíblia Eu cantava Hinos da harpa Quando eu era perfurada Que o sangue escorria Por causa dos demônios Eu me ajoelhava E eu chorava E eu clamava Por Deus Ali Eu fui adormecendo E eu caí Quando eu caí Eu perdi o sentido Eu disse Eu acho que eu morri Daí eu saí Do meu corpo E eu fiquei Do lado do meu corpo E eu olhei pra mim E eu disse Acabou Com a vida que eu tenho Eu vou direto Pro inferno Só que Para minha surpresa Não acabou ali Jesus ainda Não tinha dado A última palavra Eu atravessei A parede Do meu quarto E como eu morava De frente Para a praia Eu achei Que eu estava Na praia Só que Onde eu estava Não tinha mar Era só Uma areia Muito branca Fofinha Aquecida Que quando eu pisava Meus pés Afundavam E eu comecei A andar ali E eu chorava Amargamente De repente Eu olhei Para os meus pés Eu estava descalço Assim Meus pés Estavam cheios De sangue Talhado As minhas mãos Estavam cheias De sangue E a minha roupa Era branca Mas estava toda suja Toda rasgada Eu comecei A me perguntar Onde eu estou O que eu estou fazendo Aqui E eu só chorava Então uma pessoa Surge Pelo meu lado esquerdo E ela toca No meu ombro E diz Olha para a sua frente E eu comecei A olhar A minha frente Eu vi três pessoas Bem distante Bem longe De mim Mas a roupa Delas Era tão linda Que reluzia Era diferente Da minha Eu não conseguia Ver aquela pessoa Que estava Atrás de mim Mas eu sentia O toque da mão E eu ouvia a voz E eu disse Quem são aquelas pessoas? Ele disse Eles são os remidos Eles são os lavados No sangue do cordeiro E eu disse Por que a roupa deles Não é igual a minha? A minha é tão feia Porque você não foi Lavada nesse sangue Aí Uma segunda pessoa Toca no meu ombro Direito E diz Olha para o céu Eu olhei para o céu E ele se rasgou Ao meio Esse céu aqui Ficou só Uma grande Escuridão E ele mandou Que eu ficasse olhando Enquanto eu olhava Parecido com essa lua Linda aqui Uma bola de fogo Se formou No meio daquela escuridão E ela clareava Todas aquelas trevas De repente Ao redor daquela bola Vários seres Foram se formando Ao redor dela E aí a pessoa Do meu lado esquerdo Disse de novo Olha de novo Para a sua frente Quando eu olhei Aquelas três pessoas Elas se multiplicaram Em milhares E milhares De pessoas E elas vinham Em minha direção E eu andava de ré E eu disse Por que que elas estão vindo E elas agora são muitas E eu estou andando de ré Ele disse Você não pode encontrar Com eles ainda Esses são todos Os que você vai ganhar Para Jesus Mas você ainda não pode Encontrar com eles Aquilo deu um nó Na minha cabeça E eu disse Como assim? Como eu vou ganhar Para Jesus? Olha o meu estado Olha o estado deles E ele se calou E não respondeu nada Quando eu olho Para o céu Aqueles seres Que estavam Ao redor Daquela bola de fogo Eles começam A tocar um louvor lindo E o louvor Desce como fumaça Sobre aquelas pessoas Que estavam Na minha frente E quando eu escutei O louvor Eu disse Deixa eu cantar Essa música também Eu aprendi Essa música Quando eu era Pequena Na igreja Ele disse Já lhe disse Que você não pode Você não foi lavada No sangue Do cordeiro A música Subia e descia Como uma fumaça E ela